Foi no auditório da Casa da Cultura de Mugadouro que os alunos do agrupamento de escolas subiram ao palco para receberem o Prémio de Mérito de Excelência do Ano Escolar de 2018-2019. Premiamos os melhores alunos do ano escolar de resato. Efetivamente para nós é sempre um orgulho e no fundo também é um incentivo não só para eles próprios mas também para os outros que percebam que é sempre bom que alguém veja o seu trabalho feito de forma e recompensado nesta forma, premiado, propriamente dito. Aproveitamos todos os anos para de facto premiar e no fundo beneficiar aqueles que de facto mostram algum mérito. Normalmente é mais um mérito escolar mas de vez em quando também premiamos aqueles que se evidenciam por outras qualidades. Um prémio que conta com dois parceiros importantes para o agrupamento de escolas o Município de Mugadouro e a Caixa de Crédito Agrícola de Mugadouro. Temos dois parceiros muito importantes neste caso a Caixa de Crédito Agrícola de Mugadouro e temos o Município de Mugadouro. Por isso mesmo nós atribuímos dois tipos de prémios. Portanto o Prémio Município de Mugadouro aos alunos que vão do segundo ano ao nono ano e o Prémio de Caixa Agrícola aos alunos do ensino secundário. Cerca de 80 alunos do segundo ano até ao décimo segundo ano subiram ao palco e viram o seu percurso escolar reconhecido. Uma forma de incentivo para quem foi premiado e para quem viu os seus colegas subir ao palco. Para nós é sempre importantíssimo, aliás é aquilo que mais nos orgulha é que o nosso agrupamento de escolas felizmente começa a subir no ranking nacional. É essa a nossa vontade, tem isso acontecido nos últimos anos e isso é muito bom e por isso estamos todos de parabéns. Para aqueles que foram premiados, eles já têm vontade de voltar a ser premiados. Para aqueles que de facto não são premiados, o incentivo é sempre no sentido positivo. Eventualmente poderá haver um ou outro que poderá não entender isso nesse sentido, mas penso que a maioria sente que ao ver os colegas premiados, eles também gostariam e vão ter mais empenho para também serem premiados. Também de uma forma indireta, durante a cerimónia foram homenageados pais, encarregados de educação, professores e auxiliares do agrupamento de escolas. Estes também contribuíram para o sucesso dos alunos. Temos que premiar também, não premiando com o prémio, mas sim premiar os seus professores, os auxiliares, os administrativos, todos aqueles que fazem parte do agrupamento de escolas, mas nunca esquecendo dos pilares que são os pais e os encarregados de educação. A entrega de prémios de mérito e de excelência decorreu no auditório da Casa da Cultura e distinguiu os melhores do ano escolar 2018-2019. Obrigado.